Cironda de Pedra Corrado é um jovem milionário que conquistou o coração de Virginia Eu quero você, Virginia Só que a irmã dela vai jogar todo o seu charme para seduzir o rapaz Ela não passa de manhã, hein? Você prefere mulheres nas experiências, né? Sei muito bem do que você é capaz, otário Baseada na obra de Ligia Fagundes Teles Dia 5, estreia de Alcides Nogueira A nova novela das seis Ciranda de Pedra